O Amazonas foi um dos primeiros epicentros da Covid-19 no Brasil. Os meses de abril e maio foram marcados por altos índices de infecção e de mortes diárias. Dados da Fundação de Vigilância em Saúde apontam que até o fim de agosto, mais de 120 mil pessoas testaram positivo para a doença. Analisando a quantidade de pessoas infectadas e fazendo progressões numéricas com o total da população no Estado, pesquisadores estudam a teoria da imunidade coletiva. Um estudo feito com amostras de sangue doadas ao Hemocentro de Manaus revela que a cidade pode ter atingido a imunidade de rebanho contra a Covid-19. Pesquisadores da USP, em parceria com outras instituições, como as universidades de Harvard e de Oxford, analisaram mais de 6 mil amostras de sangue colhidas entre 7 de fevereiro e 19 de agosto, depois de aplicar correções para eliminar distorções dos testes, concluíram que entre 44% e 66% da população de Manaus já foi exposta ao coronavírus. Qual o nível de imunidade coletiva necessário para a pandemia começar a diminuir? As primeiras estimativas, baseadas na medicina veterinária, sugeriam taxas acima de 70%. Mas um estudo bem recente analisou cenários reais da pandemia em cidades da Europa, onde ela está regredindo, e concluiu que isso aconteceu quando a imunidade coletiva ficou entre 10% e 20%. A mesma pesquisa foi feita em São Paulo e concluiu que 22% da população já tiveram contato com o coronavírus. Os cientistas também analisam amostras de outras capitais brasileiras. A imunidade coletiva, ou imunidade de rebanho, é um dos fatores levados em consideração nas previsões sobre a evolução da pandemia. Nos Estados Unidos, um grupo de epidemiologistas da Universidade de Princeton traçou oito cenários possíveis. Nas previsões mais pessimistas, a Covid pode voltar com força anualmente. O contágio do coronavírus na Europa está mais rápido hoje do que no início da pandemia, segundo a Organização Mundial da Saúde. No último dia 11, o continente bateu recorde em número diário de novos casos de Covid-19. A OMS diz que as pessoas mais jovens, com menos de 49 anos, ainda são as maiores responsáveis pela aceleração do vírus por lá. A imunidade de rebanho explica a redução do número de casos em Manaus? Isso eliminaria o risco de uma segunda onda da doença? Qual seria o custo de esperar a imunidade coletiva em grandes cidades como São Paulo? É possível dizer que o pior da pandemia já passou? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, finalmente de volta junto com a Carolina Moran. E nesse episódio, a gente conversa com a professora da Faculdade de Medicina da USP, Esther Sabino, autora sênior do estudo sobre Manaus, e com o repórter Rafael Garcia. Fique com a gente. Doutora Esther Sabino, como é que foi feito esse estudo sorológico em Manaus e o que ele revelou? Então, esse é um estudo feito no Emoan, é o centro de Manaus. Faz parte do estudo que tem o apoio do Todos pela Saúde. E, na verdade, é um grupo de vários emocentros que estão trabalhando. É que esse estudo ficou pronto antes, então, nós já liberamos o resultado. O que a gente está fazendo é entender a evolução da proporção de anticorpos entre doadores de sangue no tempo em cada hemocentro. Então, o que aconteceu em Manaus é que subiu rapidamente a quantidade de anticorpos, chegando a níveis muito... No dia 13 de março desse ano, o Amazonas registrou o primeiro caso de Covid-19. De lá pra cá, em seis meses, já são mais de 120 mil infectados e quase 4 mil mortos. Agora, como é que vocês estabelecem que são níveis compatíveis com imunidade de rebanho? Porque lá no início da pandemia, se mencionava que era necessário 70% da população com algum contato com o vírus, depois se falou em 20. Como é que se faz essa medida? Na verdade, todos esses números que saíram antes são números teóricos. Então, você faz modelos de quanto você acha que precisa ter para chegar a um valor em que a epidemia começa a cair. O nosso dado é um dado real. Quer dizer, você mediu a sorologia e a epidemia caiu. Então, nós estamos tentando mostrar o que a gente acha que é mais próximo do real e não uma ideia teórica, seguindo modelos teóricos. Aqui são dados reais. Essa é a diferença. Vocês chegaram a um percentual ali entre 44% e 66% das pessoas com anticorpos, né? Como é que vocês chegaram a esse número, levando em conta que há pacientes, por exemplo, que têm contato com o vírus, mas não produzem anticorpos? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi entender como é que era a resposta do ensaio que a gente estava usando. Então, a primeira coisa, nós validamos o ensaio com amostras brasileiras e nós detectamos, como outros países estão detectando, em primeiro lugar, que a taxa, a sensibilidade do ensaio deste que nós usamos era em torno de 85%. Então, tudo que você medir numa população, você vai ter que acrescentar esses 15%, que são as pessoas que não produzem anticorpo, para este determinado teste que nós tínhamos em mão. A segunda coisa que foi importante que nós notamos é que, com o tempo, a resposta de anticorpo caía. Então, nós tivemos que fazer um ajuste e tentar fazer um modelo para entender quanto teria caído, porque, a partir do mês de julho, os anticorpos começaram a cair em Manaus. Então, a gente pensou, bom, não deveria cair. Se a pessoa já se infectou, ela se infectou. O que nós queremos medir é quantas pessoas já tiveram a infecção. Então, nós usamos essa queda para fazer um modelo para corrigir a queda e tentar dizer quanto a gente teria chegado, provavelmente, se infectaram na cidade de Manaus. Com esse tipo de modelo, mas um modelo baseado em dados coletados, não um modelo teórico, nós chegamos à proporção de 60 e, provavelmente, em torno de 66%. Tem uma variação, que é de 60% até quase 80% teriam se dispostas durante a epidemia de Manaus. E o que a gente acha é que esse número foi suficientemente alto para ser responsável pela queda que é vista nos casos na cidade de Manaus. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, que emitiu uma nota à imprensa nesta quinta-feira, ainda não dá para definir se o Amazonas vai viver ou não uma segunda onda de contaminação da Covid-19. A nota diz o seguinte, esclarece que, apesar da substancial queda no número de casos, internações e óbitos no mês de agosto, o Amazonas ainda está com o vírus circulando em todas as cidades. Dentro do estudo que vocês fizeram, as amostras são datadas pelo fato de ser feito dentro de um hemocentro e vocês conseguem, portanto, acompanhar a evolução. E, a partir desse dado, eu pergunto, existem outras questões que podem ser verificadas? Por exemplo, o tempo de imunização depois do primeiro contato com o novo coronavírus. A partir do estudo de vocês, vocês vão conseguir, por exemplo, chegar a novas conclusões? Sim, a gente vai tentar conseguir ver, talvez, até qual nível, quanto cai essa porcentagem de pessoas no longo do tempo. O estudo vai continuar medindo isso até o mês de novembro, por enquanto. Pode ser que seja estendido por um período maior, para a gente entender quantos têm anticorpo. É importante notar que anticorpo não quer dizer a queda do nível de anticorpos e que torna eles indetectáveis pela metodologia que a gente está usando, não significa que a pessoa perdeu a imunidade para o vírus. Então, são coisas diferentes. E a gente não sabe exatamente quanto tempo dura a imunidade e nem o melhor método de você definir a imunidade. E uma pesquisa publicada na revista científica Nature Medicine mostrou que os níveis de anticorpos encontrados em pacientes da Covid-19 podem diminuir rapidamente depois da infecção. O estudo aumenta as dúvidas sobre a duração da imunidade contra o novo coronavírus. Então, esse é um proxy, vamos dizer, alguma coisa que mais que mede quantas pessoas foram expostas. Mas a gente não sabe ainda a melhor forma de inferir quantas pessoas estão imunes ou não se infectariam caso voltasse a ter circulação em altos níveis na cidade. Doutor, em que momento da infecção esses anticorpos se tornam detectáveis e o exame se torna mais sensível? Então, isso não é, os dados não vêm desse trabalho que eu fiz porque é que a gente não sabe quando as pessoas foram expostas mas existem outros trabalhos e mesmo o trabalho que a gente usou para validar o teste em geral as pessoas tendem a ficar positivas começam a aumentar a positividade depois do sétimo dia mas em geral depois dos 15 dias a 20 dias depois da infecção é que tem os níveis mais altos de anticorpos. E pelo visto, para estes testes específicos, alguns outros testes têm quedas demora mais para cair do que esse que a gente usou mas esse começa a cair logo com dois meses da infecção já tem uma queda grande de pessoas da positividade no teste. Ou seja, a gente pode dizer que essa pessoa até teve eventualmente mas dá para dizer assim, é um passaporte de imunidade o teste sorológico positivo? Ainda é cedo? A gente ainda, por exemplo, tem casos e estudos sobre reinfecção, né? A pergunta primeira, é cedo para falar se a pessoa tem anticorpo se realmente aquilo é uma medida indireta de que ela está imune que era a ideia de passaporte. Para muitas doenças as pessoas produzem anticorpos e ficam com eles por muito tempo e para algumas doenças esses anticorpos têm significado de tornar a pessoa imune. Por exemplo, o exemplo clássico é o vírus da hepatite B. Anticorpo representa o nível de anticorpo e está diretamente relacionado à imunidade a esse vírus. Aqui a gente ainda não sabe o que significa quanto a proteção ele tem e também agora que ficou claro que mesmo você, se você está negativa e você tem suspeita de que você teve a infecção dois, três meses atrás pode ser que você tenha tido e já tenha perdido os anticorpos. Doutora, a senhora falou que esse resultado de Manaus foi o que ficou pronto antes, né? Que é uma rede grande de hemocentros aí que está participando. Qual é a extensão dessa pesquisa? A gente vai ter dados semelhantes de outras cidades brasileiras? Agora saiu de Manaus e da cidade de São Paulo o resultado da cidade de São Paulo foi 22% a prevalência inferida tendo em vista a correção de sororreversão e são oito cidades Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador Recife e Fortaleza além dessas duas. Agora, professora, muita gente pode ter a falsa ideia já que Manaus já atingiu esse nível de prevalência do coronavírus que o certo mesmo era deixar rolar e depois não ter mais uma segunda onda alguma coisa desse tipo só que teve um custo o sistema de saúde de Manaus não estava preparado e muita gente morreu sem atendimento eu acho que vale o alerta apenas para deixar bem claro que se obteve esse nível de prevalência de uma forma que não foi adequada O Amazonas já foi considerado pelo Ministério da Saúde como um dos estados com situação mais crítica em relação a Covid-19 O sistema de saúde colapsou e foram necessários enterros coletivos para dar conta da grande quantidade de mortes por Covid ou causas respiratórias que chegou a 120 por dia Se o mesmo tivesse acontecido em São Paulo por exemplo, três vezes mais pessoas teriam morrido Hoje a epidemia está diminuindo um pouco mais lentamente na cidade de São Paulo mas o número de mortes poderia ter sido três vezes maior caso tivesse tido uma epidemia semelhante à de Manaus Acho que é isso que os dados sugerem E mesmo que você olhe os números absolutos de São Paulo e Manaus a gente tem sempre que lembrar que a cidade de São Paulo é uma cidade com uma faixa etária maior que a de Manaus tem um número maior de pessoas mais velhas portanto aumenta o número de pessoas que morrem e a cidade é muito maior Então não dá para comparar os números absolutos você tem que fazer uma correção dos números para esses fatores para poder comparar o tamanho da epidemia Mas é claro que a epidemia de São Paulo hoje teríamos tido três vezes mais casos caso a epidemia tivesse sido igual a Manaus pelo menos baseada na prevalência a prevalência de São Paulo está em 22% Manaus em torno de 66% usando o mesmo tipo de ferramenta que a gente usou então a gente pensaria em uma mortalidade muito maior em São Paulo se tivesse chegado aos níveis de lá Dos 645 municípios paulistas 562 já registraram óbitos pelo novo coronavírus São Paulo é o estado que responde por um quarto das mortes de brasileiros pela doença aqui 33.984 pessoas já morreram Doutora Esther Sabino professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo muito obrigado pela sua participação aqui no Alponto e um ótimo trabalho Obrigada doutora, um abraço Obrigada, um abraço Rafael Garcia o que significa na prática uma imunidade coletiva ou de rebanho e também o que significaria o que parece que já ocorre por exemplo na Europa uma segunda onda da doença? Malti, a imunidade de rebanho ela significa essencialmente que você tem na sua população uma quantidade de pessoas que ou por vacinação ou por exposição à doença já desenvolveram uma certa imunidade aí quando você tem o vírus tentando se espalhar o vírus vai encontrar pela frente muita gente que não é mais suscetível pessoas que estão imunizadas e a epidemia não consegue mais se sustentar em Manaus isso aconteceu porque muita gente se infectou muito rápido a epidemia se espalhou de forma explosiva lá e agora nos últimos meses entre agosto e setembro a gente já está vendo uma certa dificuldade do vírus transitar ali isso aconteceu ao custo de muitas mortes que ocorreram lá porque nos meses de abril e maio quando você teve o colapso dos sistemas de saúde lá a população não pôde ser atendida e acabou morrendo muita gente mas Manaus atingiu ao que parece segundo esse estudo mesmo esse grau de imunidade de rebanho a segunda pergunta sobre Europa segunda onda a segunda onda ela deve acontecer em outros lugares Brasil inclusive mas o que cientistas estão esperando é que como você tem uma parcela da população já imunizada mesmo que não seja um nível de imunidade de rebanho suficiente para deter a epidemia em condições normais sem nenhum tipo de isolamento social ela deve acontecer em alguma medida essa segunda onda mas ela vai ser freada um pouco provavelmente já por uma parcela da população que está imune mesmo que não seja uma parcela muito grande da população mas no caso de Manaus a imunidade de rebanho por si só explicaria essa redução do número de casos ou os próprios pesquisadores levam em conta em outros fatores é difícil encontrar um estudo onde você tem um único elemento que explique tudo com certeza a imunidade de rebanho pelos indícios que a gente tem agora com esse último estudo é um fator importante porque imagina dois terços da população lá já foi exposta ao vírus então uma boa parcela dessas pessoas que ainda sustentam a imunidade devem estar ajudando a frear a disseminação do vírus agora Manaus principalmente depois que eles tomaram um susto com o colapso do sistema de saúde a população ficou em pânico eles entraram num período relativamente grande de isolamento social e distanciamento social a praia da Ponta Negra foi interditada pela primeira vez este ano no mês de março quando Manaus registrava apenas sete casos de covid-19 atualmente Manaus contabiliza mais de 47 mil casos do novo coronavírus agora enfim de um mês pra cá retomaram começaram a retomar as atividades com mais normalidade escolas voltaram lá em certa medida mas em todo momento a epidemia ela requer muitas variáveis pra que ela possa ser explicada em Manaus a imunidade de rebanho é uma das variáveis mais importantes mas provavelmente não é a única Dá pra dizer que o pior efetivamente já passou o que a gente pode prever a partir desses cenários que foram apontados por esse estudo da Universidade de Princeton nos Estados Unidos sobre o que vem depois dessa nossa onda que a gente ainda vive embora com números cada vez menores Maltique a partir dos estudos de modelagem que eles fizeram a boa notícia é que sim o pior já passou o pior ele naturalmente ia acabar sendo mesmo esse primeiro ano em que o vírus ia se disseminar e encontrar pela frente uma população totalmente susceptível A quarta fase do maior estudo epidemiológico sobre o coronavírus no Brasil mostrou uma desaceleração no contágio mas a pandemia ainda tem muita força principalmente no interior do país A pesquisa coordenada pela Universidade Federal de Pelotas também aponta que a Covid-19 cresceu mais entre crianças e idosos E a má notícia do estudo é que é provável que ocorram outros picos esses picos provavelmente vão ser menores que os do primeiro ano da Covid na maioria dos lugares mas em alguns cenários eles não são tão menores assim a epidemia continua mais ou menos ali na mesma na mesma ordem de grandeza e continua sendo preocupante Eles traçaram oito cenários o que acontece no melhor cenário e no pior cenário segundo esse estudo Isso é uma coisa um pouco decepcionante de se ler estudo de modelagem porque eles traçam diferentes cenários e chegam à conclusão de que na melhor das hipóteses a epidemia pode praticamente ser erradicada no ano que vem se você tiver vacina se a imunidade das pessoas a infecção natural for uma imunidade duradoura se você não tiver o problema muito grave das pessoas que estão pegando o Covid pela segunda vez porque um dos temores é que uma segunda infecção possa ser uma infecção mais grave do que a primeira Pesquisadores da Universidade de Hong Kong relataram o que consideram ser o primeiro caso confirmado de reinfecção pelo novo coronavírus Um homem de 33 anos testou positivo para a Covid quatro meses e meio depois de já ter tido a doença Lá na primeira vez ele teve sintomas leves Aí na segunda não sentiu nada e só foi descobrir que estava infectado no aeroporto quando ele voltava de uma viagem que tinha feito para a Espanha Então se você elimina todos esses riscos e coloca nas suas variáveis um cenário mais benéfico você já teria praticamente uma erradicação da epidemia de Covid no ano que vem Agora lá na outra ponta da modelagem que eles fizeram se você imagina tudo pior uma vacina que demora para aparecer uma imunidade natural que as pessoas têm que é relativamente fraca e que também acaba não durando muito e uma parcela grande de casos de segunda infecção que se agravam muito pacientes que acabam espalhando muito o vírus quando tem essa segunda infecção Aí você vai ver num país temperado por exemplo um pico anual de casos de Covid coincidindo mais ou menos ali com o inverno e picos quase tão graves quanto os que ocorreram em 2020 Revisão de vários estudos os cientistas fizeram e chegaram à conclusão que a Covid realmente deve ser sazonal ou seja aquela doença que aparece mais em uma determinada época do ano como a gente tem com outros vírus por exemplo influenza e provavelmente a gente também deve ter mais Covid no inverno que é quando a gente tem mais esses vírus respiratórios Eu acho que todos esperam que o provável é que aconteça um cenário em algum lugar aí no meio no meio desses dois Agora qual lugar exatamente é uma coisa que é muito difícil de prever para os cientistas porque o conhecimento ainda é pequeno para se bater o martelo em algumas das variáveis que eles precisam estabelecer Se a gente jogasse por exemplo esse modelo sobre um país como o Brasil que teve estratégias diferenciadas tem climas diferenciados e tem níveis de exposição também bastante diferentes entre si a gente vai ter um pouquinho de cada modelo eventualmente aqui no país Sim O Brasil como diria um amigo o Brasil não existe o Brasil é uma abstração Existem muitos Brasis que você tem que juntar para construir um modelo epidemiológico confiável não só na questão territorial que é um território extenso algumas populações são isoladas mas as classes sociais se isolam você teve muitas cidades do Brasil onde você teve dinâmicas diferentes da Covid para classes mais ricas e classes mais pobres então é difícil mesmo conseguir prever com maior precisão quando você faz um modelo epidemiológico para um lugar desses em comparação ao modelo epidemiológico que você faz para uma ilha mas esse estudo de Princeton eles tentaram fazer uma coisa mais abstrata e um modelo que tivesse uma aplicação um pouco mais geral Rafael esse estudo diz que para melhorar a capacidade de prever o que vai acontecer com a pandemia é preciso fazer testes com maior frequência e pesquisas de testes de anticorpos aqui no Brasil a gente não tem um mapeamento sorológico muito amplo né a gente não sabe a gente tem um mapeamento de escala nacional que é esse que é feito pela Universidade Federal de Pelotas que encontrou algumas dificuldades pelo caminho né perderam o financiamento que eles tinham do Ministério da Saúde depois conseguiram financiamento por meio de FAPESP e parceiros privados essa quarta fase do estudo foi feita com recursos do Todos pela Saúde que é uma iniciativa do Itaú Unibanco e da Fundação de Amparo Pesquisa do Estado de São Paulo a FAPESP voltaram a fazer mas agora aparentemente estão tendo uma certa dificuldade para fazer a coleta também está sendo uma coisa meio errática o levantamento de superprevalência que está sendo feito aqui no Brasil uma exceção a esse estudo que foi feito em Manaus eles usaram uma estratégia diferente que foi buscar as amostras em um banco de sangue e avaliar a dinâmica de contaminação da Covid entre doadores de sangue mas é realmente uma coisa que requer um investimento grande para ser feito Rafael Garcia obrigado pela participação aqui no Al Ponto bom trabalho para você valeu Rafael muito obrigado um abração obrigado Carol obrigado Maltico até mais esse foi o Ponto de hoje podcast diário da redação do Globo nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias quer saber mais assine o Globo acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante a edição é do João Guilherme Lacerda tchau até mais